Música Pô beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shells Sejam bem vindos ao nosso Minecraft Exploradores E no último episódio galera conseguimos a The Guardian Olha só a armadura completa, o peitoral tá aqui porque eu tô voando E a espada o Matt roubou de mim Safado E aí galera, o que acontece mano? Na cagadinha a gente tava de boa aqui A gente olhou pro lado e falou Ué, tem outra amarela Aí eu falei, então tá, fechou, vai ficar os dois então de Guardian agora, entendeu? Então nesse vídeo a gente vai adentrar outra torre amarela Mas pra não ficar um vídeo repetido O que nós vamos fazer? Do lado dessa amarela atrás de mim eu acredito que tem a vermelha Porque tem, a vermelha tá aqui perto Só não tá vendo Mas tá aqui E a gente já desce, desce a beluga na vermelha também, tá? No mesmo vídeo então Pra esse vídeo ficar uns 30 minutos Compensar o de ontem que teve 15 E sinceramente a gente tá tão confiando em vocês Que a gente nem soltou o vídeo Pra saber Se pegou 5 mil likes Então se pegou Esse aqui já é no dia próximo Se não pegou Esse aqui é depois de amanhã, tá bom? Então se esse vídeo também pegar 5 mil likes Amanhã nós temos o Mais Exploradores Tá certo? Valeu, Mads Tá pronto? Tá prontinho, mano Vamo que vamo, velho Então só vamo, filho Só vamo Vamo lá então Partiu aqui Arrombando a câmera E só voou, filho Eu acho que um hit de leves aqui Eu já perco a minha armadura, velho Sério, mano? Eu vou tirar a minha armadura aqui Armadura não é o que eu digo, não Minha asa Ah, sua asa Eu vou, tipo, altão aqui Vou trocar Demorou Vou trocar no ar Sua vida é louca Eu vou descer bem no meio dos Nightmare aqui Pra já ir dando aquele Aquele Pitelzinho neles aqui, ó Peraí Eita, que louco O que foi? Eu tô descendo devagar Eu tirei a Será que eu consegui bugar o jogo? Ou então É Efeito da armadura, né? Pode ser também Pode ser Pode ser, ó Tô dando umas flechadas aqui de cima Enquanto eu desço Tá demorando Nossa Deixa eles virem pra mim Porque daí você vai lá e quebra o respawn E spawn Quebrei Quebrei que eu tô longe ainda Pronto Pronto E pronto Ah, mano, eu vou tirar esse negócio aqui Não é possível Deixa eu ver Aperta Shift Eu tô apertando, não desce O que você jogou? Eu jogou um troço aqui Mano, eu buguei muito Você tá de asa ainda Pois é É o que eu acabei de colocar Nem com Shift Com a asa Eu desci rápido Vai ver a armadura É, então vai Desci Bora É o mesmo esquema É o mesmo bicho Então já vamos focar aqui, ó Pronto Já pode Estourar tudo aí Beleza Só que agora nem vamos perder tempo Já vamos descer direto Porque a gente já sabe Ah, tô sem asinha O que a gente quer é lá embaixo Ó Desci aqui, hein Já tá lá T-rex Já tô aqui já T-rex vem um, vem dois Nossa, é o efeito da guardia mesmo, cara Eu acho que é o efeito dela mesmo Não é Ah, quebrei quebrei Então, ó Você que vai ficar quebrando as tretas aí Que eu tô sem asa Moro, ó Tá Bora descer pro próximo Próximo Tô aqui Ah, seus Seus Basiliscos Seus basiliscos Eu acho que de todos O basiliscos é o mais forte, né É Até os de baixo lá Até o Hércules, não é? O besouro O cabeça, não sei das quantas lá Quebrou, quebrou? Quebrei, pronto Beleza Tá, próximo Próximo Vamos descer aqui Então, galera Oh, lá Era um hit aqui, velho Ô, tem uma abelha aqui dentro Vai Ai, ai Besouro, vai lá Só voa, só voa Só voando Pronto Beleza Ó Peraí, deixa eu comer mais um pouquinho aqui Rapidão Beleza Só voando jump bug Bora jump bug Bora nos jump bug Aí, galera Sem lag nenhum Ah, mano Tava quase quebrando o spawn do cara O bicho foi lá e me tirou, velho Os bichos sem vergonha Beleza Quebrou, quebrou Quebrei Boa Agora é os elefante Tubarão Minha asa daqui a pouco vai pra Vem cá, seus rins noceirão de safado Vem aqui, mano É uns elefante com cabeça de tubarão martelo Isso aí, mano Ô, ajudinha Tô batendo aqui, velho O que foi, cara? Não acredito O que foi? Nossa O que eu encontrei, velho O que você encontrou? Velho Tô pegando tudo pra mim Peguei tudo Rodou Não, devolve aqui É meu Não, o que era meu Eu já peguei O seu até ficou no baú Tá bom Mas eu preciso de uma calça e de uma bota ainda Vamos ver se é Mano, olha o que eu peguei, galera Você pegou a semente de... Não Olha o que eu peguei Peraí Na minha mão Vai O que que é isso? Ah É o spawn dele Sim, tio Que louco Você tem um, eu tenho outro, então Eu tenho... É, eu avisei você que tinha um aqui Essa aí Eu só quero curtir Que eu tenho também Esse aqui É o mesmo? Será que é qual? O The Prince? É o The Prince Ah, demorou Cara, tem realmente como A gente voar no The Prince, será? Eu não lembro Eu não sei, velho Eita, nós Saí aqui do lado do spawn Acho que devem ter Peraí Deixa eu trocar tudo aqui, tio Que eu também quero ficar de Power Ranger aqui, mano Sai, bicho Sai, bicho Pronto, galera Tô de Finn Balor Power Ranger aqui, velho Yeah Oh, por que que eu tô com a Big Bertha, velho? Joga isso no lixo Não, velho Não, joga, 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 joga Não, mentira, galera Vou fazer um negócio bonito Eita, tanto de morte Nossa, realmente Essa Guardian aqui Ela não deixa voar, velho Então, não deixa Bom, vamos atrás da... Da The Queen agora Vamos, cadê você? Dá até... Ai Porque eu fui jogado Meio estranhamente aqui Aí Eita, lasqueira Ajuda os tubarão aí Matando aqui o Dragoleta Beleza Peraí que eu vou voltar com a minha armadura da Ultimate Tá Só pra poder... Focar aqui Tá, eu acho, cara Que... Tá, se essa torre então foi a que a gente saiu Ô, que miserável de abelha Me deixa Deixa eu subir aqui, galera Vamos subir aqui Nossa, a gente demorou 15 minutos no último vídeo pra fazer isso A gente fez de 7 hoje É porque a gente acabou ficando olhando tudo, né No outro vídeo É, verdade Ó, a torre tá ali, ó A vermelha? Não, a outra amarela Então a vermelha vai tá atrás dela Eita, sai Ai, ai Tá, você tá voando Tô voando Tô voando com Nightmare na minha cola Tá, então vai aí que eu tô no chão Não vou trocar de roupa, não Ranger branco! Warfarm! Nossa, devia ter outros Minecraft de Power Ranger, né, velho? Isso é da hora Nossa, isso é muito louco Mano E olha, eu fiquei muito chateado Porque nesse final de semana Eu não vou conseguir ir cedo pro Anime Friends, né? Eu vou ter que esperar a minha mina terminar de trabalhar pra poder ir E eu fiquei tão chateado Porque eu queria muito conhecer O ator do Power Ranger vermelho do Força do Tempo Que ele vai tá lá Que doido Só que ele vai tá lá às 2 horas da tarde É justamente o horário que eu vou estar saindo daqui Eu não faço que ideia quem seja esse Força do Tempo, eu não lembro Era muito louco, mano Era viciado E eu não estou achando a porcaria da torre Tá, deixa eu pôr a roupa também, então Corre Peraí, galera A gente vai pesquisar aqui Achei, achei, achei Achei? Achei, dá TP em mim aqui Pô, só rolê, né, velho? Já tô do lado dela, já Tá, mas você tem que ficar lá em cima Porque senão eu não consigo subir Ah, tá, beleza Então, pera Vamos lá Subindo aqui, time Tô subindo Eu tô preocupado da minha asa Sobe bem alto, sobe bem alto Aí eu vou me controlando também É, ou eu posso subir bem baixo também Depende do ponto de vista, né Alto Pronto Eu já tô aqui, já Eita, mano Vem, 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 vem Tô descendo Vai, dá o respawn 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 Ai Me tacou longe Pronto, quebra lá, quebra lá Tô tentando, tô tentando Vai, vai, vai Quebra, 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 quebra Quebrou, quebrou, quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Dois já foram Ai, nasceu mais Nasceu mais, já morreram Já morreram Tem uma atrás de você Pronto Bora Ih, rapaz, é a mesma coisa Exatamente igual Vai, mata os bichos Mata os bichos Mata os bichos Tá tran... Como diz... Como diz o nosso... Os nossos conterrâneos espanhóis Tá tranquilo 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 Como diz o Cássio Tá, tá Mewtwo Mewtwo Ai, Vortex Que que é isso? Entrando aqui, mano Atravessando o espaço aqui Partiu desse O próximo... Já fui Eita Nastissauros Ih, é diferente isso aqui então Vai, tomou Aqui na coxa Vai lá Sobe lá, Mato Sobe lá Eu acho que ele é tipo... Não padronizado Mas é parecido, né Bora pro próximo aqui Eu tô só olhando os baús Mas realmente é só rubi Esmeralda Bases de risco Novo E lá E casa Viu Olha lá Aí aquele FPS Mandou um abraço agora O FPS chega a tremer Vai Meu Deus Vai, destrói lá, mano Tentando Aí Pronto Quebrou Beleza Tá, tem uns bolsas de tinta Tem uma stitch Não quero Não quero Tem uns Miner Dream aqui, né Também não vai precisar mais deles Não Bom, galera O armadura do Guardian aqui É inquebrável, véi Muito louco Vai É, e a espada também, né Então Sim Ó, besouro Besourinhos De boa, de boa Besourinhos de leves Ah, FPS Não toma nenhum tipo de dano, né Então De buenas Não, e agora que eu tomei uns danos no coração aqui Eu só comi uma pipoca aqui No hot dog e já era Ótimo Beleza Ali, ó Pra sua esquerda Vamo lá Que que é o próximo? Você jump bug de novo Jump bug Ah, então Só mudou o T-rex Nossa, fio Jump bug morre muito com isso aqui Pronto Beleza Já foi Já era Tem nada no baú, não? Dá uma olhada Não, né Opa Ah, não Mas aqueles ovinhos, né É, são os ovos Esse Jeffrey, velho Vou pegar esse Jeffrey Jeffrey Moutra Mediamorne Aeropoli Tem uns aqui que eu vou pegar de Só de zoeira Só de RueBR Ó, desci aqui Ah, Caterkiller Não, mano Você desceu sem eu Filho da mãe Nossa Ah, velho O Caterkiller vai quebrar as pernas, velho Vai mesmo Só que é bom que a espada vai longe Então É, só que eles estão me jogando teia, velho Tá, tá, tô matando Tô matando Tô no meio deles aqui, ó Então beleza Ó, matei mais um aqui Matei mais um Nossa, mas tá spawnando muito Eita, lasqueira Travou Ai, ai Nossa Nossa, o Minecraft Nossa, o Minecraft Parou de responder, velho Sério? Você bugou? Ô, louco, velho Ah, não Espera aí que sai Libera Ô, tô tomando vários danos aqui, velho Ai, velho Não paro de nascer, mano Ui Ai, ai, ai Faltou um Ah, nasceu mais Nasceu mais dez aqui Ai, mano Eles são umas porcaria Por causa disso, velho Ai, eles nascem muito rápido aqui Vai, vai Vou, vou, vou Vou, vou Aê, aê Acabou, Beto Vai Tô preso, tô preso Ai Caterkiller, seu miserável Aê, morreu, morreu Aê, morreu Ai, tá vendo a morta Que eu falei pra você, ó Olha o tanto de morta É, tô vendo as abelhas Morta não, né É a babelha A borboleta Ai, meu Minha asa quebrou Sério? Sério Tô matando eles Sobe aí no spawn Quebra o spawn aí, morta Mas eu não posso ter bicho aqui, velho Nossa, eu tenho que trocar a roupa, mano Pera, tô trocando Vai matando aí Tô matando aqui Tô matando aqui Tô matando aqui Vai, 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 vai Vai, eu tô preso Isso, saí Vai, vai, vou quebrar Ai, toda vez que eu vou quebrar Ah, dá spawn Ah, spawnou Spawnou Pera, deixa eu matar também Deixa eu matar também Beleza Mano, eu começo a tomar dano do nada Saiam, brabuletas Saiam, brabuletas Vai, vai, vai Vai lá Sai daqui Ah, velho Toda vez que eu saio Eles nascem Pior que eles ficam me travando Ah, minha asa quebrou Pera aí Vamos ter que fazer um esquema aqui Não tem nenhum bloco aí não Não, eu tô com um bloco aqui Skate Sai, bicho imprestável Cara, como ele nasce rápido Nossa, velho Tô morrendo Eu não gosto de viver Eu tô também, velho Minha vida Come aí Nossa senhora, velho Tomei muito hit agora, velho Ah, velho Na moral que eu vou trocar minha armadura aqui Ah, põe a Royal aí, mano Já pus aqui, tio Ai, ai Sobe, sobe, sobe Sobe Nossa, tanto de morto aqui Ah, tanto de borboleta De abelha, velho Nossa Borboleta Não tem um lançar chamas aqui Pra eu poder Ah, rolava, né Olha, esse safado Demora morrer, mano Mesmo que eu aguardo um pouquinho Olha isso, velho Que coisa chata, mano Tá, mano Eu preciso pegar um coração Aí, deu respawn de novo Deu respawn de novo Deu respawn de novo Pronto, eu saí, saí Vai Ai, ai, ai Tô me jogando, tô me jogando Tô me jogando Cara, você pegou o bloco? Você conseguiu colocar lá? Eu consegui colocar um só, velho Até agora Ah, eu vi o bloco ali Você tem outros aí? Então, tenta pular, corre lá Só que o problema são essas Mano, eu não sei o que que tá pegando em mim, velho São essas borboletas que tão As borboletas não causam danão Só ficam voando É, então Mas é elas que tão batendo em mim, velho Sério? Sério Come coraçãozinho Você tem nenhum coraçãozinho Não, já, já Tô de boa, já Regenera rápido Não, o dano que eu tô falando Que eu quero dizer Elas tão Elas que ficam me batendo E me tirando dos blocos, entendeu? Entendi Olha Não, elas não tão me atingindo, não Elas tão Vai, dá outro Joga o bloco, vai, vai Bloco, bloco, bloco Gente do céu 10 FPS pra galera aí Não, o FPS pra mim agora Tá até de boa, mano Nossa, mano Olha, velho Para Coisa chata, velho Pois é, eu tô tomando dano também aqui Mas essas porcaria, mano Certeza, são delas, velho Por que elas não morrem, então? Tô dando Olha, eu vou morrer Ô, louco Como você vai morrer, velho? Ah, como que eu morri? Você morreu, velho Morri Não, não morreu Minha vida do nada desceu, velho Ah Meu coração Ah, mas é por Isso daí é o É quando elas te travam numa parede Alguma coisa assim, entendeu? Tipo Aí você fica travado na parede O dano que você toma é da parede Ah, mas eu também sou uma marmota, né, velho Eu não tava com Eu não tava com o Guardian Eu achei que eu tava com a Guardian Ah, não Já vou, galera Vou voltar lá O Mota morreu, velho O Mota morreu Eu queria um dragãozinho Nossa, verdade Agora que você falou Mano, eu não consigo bater no Caterkiller, velho Não tô conseguindo chegar nele, velho Agora vai, me mata Me mata agora, de novo Vamos ver se vocês são homens Vocês são machinhos Ai, meu Deus do céu Não, galera Ele vai ficar uma hora aqui, velho Cefadrone Cefadrone, vai Solta o Cefadrone Cefadrone fica parado Você soltou? Não tô conseguindo Ah, é verdade, galera A gente tem aqui o ovinho do Cefadrone Mano, por que eu não tô conseguindo acertar mais o Caterkiller, velho Ah, você quer saber de uma coisa? Dá licença, vai Game mod Game mod Hashtag Cadê o Cefadrone? Por que que não sai? Mano, acho que já tem tanto item no chão Ó, eu não tô nem conseguindo acertar o Caterkiller Pois é Eu não sei mais também o que tá acontecendo Dá uma bugada legal aqui Não, jogo Que isso, cara Que maldade com a gente É, não vai Não acerta o Caterkiller Eu tô travado no mesmo lugar, velho Vamos sair daqui Ah, não tem nem como sair daqui mais, velho Não tem como sair, mano Velho, eu só fico virado pra parede, mano Ó, agora eu tô acertando Matei um Mano, eu não consigo matar Aí, consegui dar dano nele Peraí, galera, a gente vai conseguir, mano Aguenta aí Segura, segura a peteca, galera Véi, não dá, galera Tá muito lag Então, pra mim não tá com lag Mas Não, eu não vejo nada mais na tela aqui, velho Eu tô com muito lag Frasco de encantamento O que que eu posso usar aqui, velho Ó, eu peguei 22 Dois negócio de Caterkiller aqui Ah, não, velho Tá difícil, viu Mano, eu quebrei o spawn deles, velho Você quebrou? Quebrei Não me pergunte como Só quebrei Você quebrou todos? Quebrei Ah, que bom, Matei Te amo Mas eu não consigo matar eles, velho Não, não, não Eu tô conseguindo acertar aqui, ó Eu não Uma hora vai ficar sem Beleza Nossa, então beleza Você matou, tá massa Eu vou só no lag aqui, galera Ah, meu Deus do céu Ó, a galera tá vendo aqui pra mim É como se, sei lá, velho Tivesse bugado geral aqui, velho Você passou por dentro deles Ele não te viu mais Você falou que... Ah, que bom, então Se eles bugou a gente Você bugou eles, massa É justo Só que, ó Só pra você ter uma ideia Não consigo nem abrir o baú, velho Entendi Então você lagou tudo Eu tô lagado, velho Tomara que realmente Você tenha quebrado o negócio lá, então Mas tem um monte de Caterkiller aqui, velho Não, é Eu tô acertando devagarzinho Vai tá aí Ai O difícil é... Ai, eu tô bem na teia dele aqui Ai, galera Já, já a gente termina Pera aí Não tem mais Caterkiller nenhum aqui ainda Agora Acabou tudo? Não, tem sim Ai, agora eu matei Ah, matei o último Beleza Show Agora tem essas barbuletas voando aí Agora eu tô tomando dano da barbuleta, pelo menos Mas ela não podia bater, velho Mas eu ainda não consigo abrir o baú Aguentei que eu já vou abrir pra nós, velho Pera aí Mata essas barbuletas aí Meu Deus, gente Como assim, velho Que coi... Que pensamento foi esse? Do cara fazer isso aqui, velho Caterkiller, mano Vacila, hein Vacila, hein Põe um mobzilla, mano Põe um Caterkiller, velho Meu Deus Foi vacila, hein Ah, mano, vou tacar flechinho Tudo quanto é bugado agora aqui Não, isso é verdade Vai acertar geral Eu não solto flecha Não estou conseguindo soltar as flechas Acho que eu também não Pera aí, cara, vamos limpar isso aqui e já voltando Eu não consigo nem me mover, velho Eu tô na teia ainda Pera aí Aí quando eu saio da teia Elas me levam de volta pra teia Olha lá Ó Só tem até em você, velho Quebra aí Aí, quebrei uma Eu não consigo quebrar Que tá em você, cara Picareta quebra isso? Não, só espada Aí, quebrei Você ainda tá preso Tô, tô bugadão, filho Ah, galera Acho que eu vou sair e entrar de novo Não é possível É, sai e entra de novo, vai Então, pera aí, galera Ai, meu Deus Galera, coloquei pra entrar Coloquei pra entrar Agora sim, mano Ó, deixa eu matar essas borboletas primeiro Tá Porque senão eu não vou conseguir escrever Ah, filho, já voltou bugado de novo Vai, morre, morre, morre Borboletinhas, borboletinhas Critical Tá matando elas, pelo menos? Tô Muitas Insandecidamente E se a gente sai? Se usa seu teletransporte? Mas a gente precisa ver o que tem dentro do baú Ah, a gente volta Não tem problema Tá bom, então É, eu uso o bloco de teletransporte E... Ai, pisei aqui na porcaria da tela Tá, vou passar o código, vai É... Entra aí 50164 Tá carregando aqui, time Ah, não Já tá de boa Eu vou abrir o baú Não há baú Não abre Tô falando pra você que não tá abrindo Ah, e esse lag, mano Aí, abriu Abriu? Abriu Abriu o baú? Abriu Nossa, mas tá bugado demais Abriu Aí, Queen Scale Pra mim abriu aqui o... The Princess Spawn Gostei Consegui pegar um negócio ali O que você conseguiu pegar o negócio? A calça e a... A calça e a bota dela O quê? Eu consegui pegar Da Prince? É Entendi, da Princess, na verdade Da Queen, né? Da Queen É da Queen? Da Queen A outra Royal Guardian aqui Boa Tá bom, vamos embora agora É Então não tinha nada aqui, não, véi De bom Sofriu à toa Quer dizer, tem uma Royal Guardian aí, né? Não, pra quê? Eu quero isso É, sei lá Ô, você quebrou o bloco do teletransporte, véi? Não Quebrou sim, mano Nossa, abriu um aqui agora pra mim do nada Cadê? Cadê? Nossa, tá muito bugado Sai daqui, véi Cadê o bloco? Nossa, tô muito bugado, véi Tô muito bugado Mads, cadê o bloco? Não sei, cadê o bloco? Ai, tava aqui Eu lembro de ter visto, véi Acho que você picaretou ela, véi Não é possível E travou tudo Alô? Oi, oi Tô ouvindo, tô ouvindo Minecraft não respondendo Nossa Voltou a responder Ai Mano, peguei tudo dela aqui Bora Ué, bora, véi Bora como? Pois é, o bloco teletransporte Cara, vê no seu inventário, Marmota Não tá aqui comigo, não Olha, antes de falar que não tá Não tá, já tô olhando Você quebrou ela, véi Tinha um aqui Como que eu quebrei? Ué, você não usou picareta? Não, mas eu usei a picareta lá em cima Cara, eu lembro de ter visto essa porcaria aqui, véi Calma aí, galera Mano, eu não consigo abrir nem a minha sacola dourada, véi Tímido, céu O negócio tá, vou tá sincronizado de novo Direito, esquerdo, direito, esquerdo Direito, esquerdo, cima, baixo Tadinho Olha o Cefadrone aqui, ó Bugado Ah, não quer nem ver, véi Só quer sair daqui Não, galera Galera, galera Galerinha, ó Galerinha, não dá, véi Galera, eu vou ter que usar game mod aqui Nem o barra aqui Tá funcionando, entendeu Eu vou usar aqui o game mod mesmo Só pra sair daqui, galera Porque esse negócio bugou muito Tô triste E não tô feliz Bom, galera Véi, galera Eu tive que sair do jogo Foi mó loucura Bugou tudo A gente não tava conseguindo sair Não conseguia fazer nem comando mais E aquelas borboletas Travaram tudo Tá bom? Mas então eu vou finalizar o vídeo Por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Bem no Minecraft aí mesmo Valeu, Mat Valeu, mano Tamo junto Caramba, véi Essa torre até bugou o jogo, mano Tá E agora, cara? A gente tá forte o suficiente pra enfrentar O Godzilla? O Mobzilla? Eu não sei Talvez estejamos Mas Vamos ver se a gente consegue voltar pro jogo, né? É Espero que não tenha crachado o save, né, galera? É, bem isso Coloca no comentário aí, galera Se a gente já tá preparado ou não O que a gente tem que fazer antes, tá? Ajuda a gente nessa treta aí Valeu, Mat, abraço Valeu, valeu Tamo junto Valeu, galera Forte abraço Tamo junto E fui Valeu